E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original E aí VST, solta a sequência do baile Vem de semana tu tá com as amigas E se junta depois da escola pra vir pro baile curtir os Jedi Do jeitinho que essa mina gosta é o Jedi Que comanda a putaria, se entra na treta tu toma piroca dia e noite VST, 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 VST VST, 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 V A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL